Diretamente, restantes love fuck É o Cotinho, então pega a visão Aê Cotinho, mais uma explosão, copia não, tá bom? Sonhei que tava namorando, ando Acordei frio quase chorando, ando Três da manhã no desespero, erão Acho que tive um pesadelo, erão Eu vou comer todas no pelo, soco na costela Puxão de cabelo, vai tremendo as pernas Vou morrer solteiro, só matando elas Fazendo beber nas potiane da favela Eu vou comer todas no pelo, soco na costela Puxão de cabelo, vai tremendo as pernas Vou morrer solteiro, só matando elas Fazendo beber nas potiane da favela Eu vou comer todas no pelo, soco na costela Pichão de cabelo, vai tremendo as pernas Vamos morrer solteiro, só matando ela Fazendo beber nas puchiani da favela Diretamente é, gestão de Love Facts É o P-T-I-N-O-P-A-R-S Só é que tava namorando, acordei frio quase chorando Três da manhã no desespero, acho que tive um pesadelo Eu vou comer todas no pelo, soco na costela Pichão de cabelo, vai tremendo as pernas Vamos morrer solteiro, só matando ela Fazendo beber nas puchiani da favela Eu vou comer todas no pelo, soco na costela Pichão de cabelo, vai tremendo as pernas Vamos morrer solteiro, só matando ela Fazendo beber nas puchiani da favela Eu vou comer todas no pelo, soco na costela Deixão de cabelo, vai tremendo as pernas Vamos morrer solteiro, só matando ela Fazendo bebê nas putiane da favela Diretamente é, gestor de Lofax Só é que tava namorado Legenda por Sônia Ruberti